Música Cada tina o governo Timor-Leste aloca o orçamento geral-estado o montante bot da região administrativa especial o Aikusi Ambenu onde responde o problema da infraestrutura em Raiwan mas na realidade, toda agora a comunidade do Aikusi se assura o problema quando a estrada não vemos. Também o representante da comunidade de Raiwan Agustino Caet o governo da Cian, a atual investigação o orçamento geral-estado do Aikusi Ambenu aloca o desenvolvimento do Aikusi Ambenu também atua agora a comunidade de Raiwan se dá o que sente desenvolvimento. E depois, o silêncio primeiro misto, mas comprometido o governo da Cian a atual investigação e projetos que o governo de gestão realizam também regras que atacam o governo de gestão que o governo da Cian com competência legal a realizar os projetos. E também, como exemplo, o governo da Cian tem que investigar depois que a haldeira com a falta de hula mas vai ver o processo final, não é problema, não é. Será que é o orçamento com a IHAC ou será que é o processo aproximadamente com a aula de todas as regras? E daí tem que fazer uma investigação para resolver os problemas. Além disso, se fez o que o Sitaqueno, Francisco Elu Hateten, durante a comunidade e a sua prisão do auxílio, a lei rica na baestrada, também desde o Timor-Leste do Conanto agora, governos da Octaumata na baestrada referem. O Sitaqueno, o Liliu postou auxílio, a lei se enfrenta problema. O problema é que o Sitaqueno vai estar a red. Quando o Sitaqueno venceu menos, a lei está a red, a lei está a red. A lei está a red. Quando o Sitaqueno está a red, o Liliu está a red. O Sitaqueno foi 100%. Mas o Sitaqueno foi 100%. a parte da guberno pode ser a chamada de matem-habedra. Há uma recomendação. A parte da guberno tem uma guberna que o guberno pode ser a chamada de matem-habedra para a área da Rua e Siena. Uma giga de amizuco istagenda é a Lliu-liu. A parte da guberno tem uma guberna para o povo que tem a vir trabalhar pela história. Marito da Costa, Jeffriano Oki, GEMEN